Fala aí, chefe. Beleza? Tranquilidade, chefe? Então, chefe, acabei de chegar aqui, tá ligado? Acabei de chegar, é, acabei de vir. Chefe, ele tá aqui com a moto vermelha, moto vermelha, tá com a coluzinha, tá meio escamado ele, tá meio escamado, tá? Tá meio escamadinho, deu uma olhada pra mim, né? Uma ronda vermelha, né? Isso. Chinelinho branco, tá com a coluzinha na testa, tá com a coluzinha na testa, é, moreninho, moreninho ele, camisa da Pirelli. Tá ligado? Tá se mexendo. A pergunta que eu te faço é a seguinte, chefe. Posso executar o plano, chefe? Eu tô sozinho hoje, não tô com os meus manos. Mesmo assim, assusto todo esse bando. Vim dizer o brasileiro, sabem do que eu tô falando. Ei, ei, J, T, R, dublê. Caiu na pegadinha, o escolhido foi você. O papo aqui é reto, tamo junto até o final. Segue lá no Instagram e se inscreve no canal. Fala aí, chefe, beleza? Tranquilidade? Tranquilidade, né, chefe? Então, chefe, ele tá aqui, tá ligado? Sentado aqui numa moto, tá? Tá sentado aqui numa moto ele, beleza? É, baixinho, baixinho, isso aí, é baixinho. Tá aquele mesmo, chefe, baixinho? A pergunta que eu te faço é a seguinte, chefe. Galera, você sabia que é possível fazer uma renda extra usando seu celular ou seu computador na internet? É, galera, é com a binômula, é a plataforma de negociação online que tá crescendo muito no Brasil, tá ligado, né, galera? Lembrando que esse app é destinado a usuários maiores de 18 anos, tá, galera? E, galera, só pra vocês terem uma noção, em poucas semanas eu comecei a investir na Binomo e já fui bem sucedido, tá? E, galera, olha só, vou mostrar pra vocês aqui na minha conta real como é fácil operar a Binomo. Muito fácil mesmo, tá? E se minha previsão estiver certa, eu vou faturar mais de 70. Olha aí, olha aí, caramba aí, ó, 72,80, galera. Tá ligado, né? Galera, olha só, o link vai tá na descrição do vídeo, o link vai tá na descrição do vídeo, tá? Não dá mole. E o bom, galera, é que o saque pode ser feito em 24 horas, na sua carteira digital ou na sua conta bancária. E o app da Binomo está disponível no site para PC, Android e iOS, tá beleza, galera? Então, não perca tempo, tá, galera? Só você ver aí na descrição do vídeo vai tá o link, cadastra que você vai começar já com 4 mil reais na sua conta demo. E, galera, não se esqueça de usar o meu código promocional, o meu cupom, que é BR104, tá ligado, né? Ele vai dobrar o valor do seu primeiro depósito, beleza? Fala aí, chefe. Beleza? Tranquilidade? Tranquilidade, chefe. Acabei de chegar aqui, tá? Acabei de chegar aqui, já estamos já nas missões, né? Isso aí, é, 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 então, chefe, tá aqui parado ele, parado, tá ligado, na moto cinza, na motinha cinza, tá ligado? Se liga, chefe, a camisa dele é minha cinza, tá? Camisa meia cinza, é, chefe, a camisa meia cinza, tá ligado? Tá aqui andando de fininho, tá andando de fininho, a pergunta que eu te faço é a seguinte, chefe, tá ligado? Posso executar a missão, chefe? Caraca, câmera minha. Esse aí sai igual ninja, sai igual ninja, igual ninja, igual ninja, igual ninja, da moral. Fala aí, chefe. Beleza? Tranquilidade, chefe? Então, chefe, acabei de chegar aqui, tá ligado? Acabei de chegar, é, acabei de vir. Chefe, ele tá aqui com a moto vermelha, moto vermelha, tá com a coluzinha, tá meio escamado ele, tá meio escamado, tá? Tá meio escamadinho, deu uma olhada pra mim, né? Uma ronda vermelha, né? Isso. Chinelinho branco, tá com a coluzinha na testa, tá com a coluzinha na testa, é, moreninho, moreninho ele, camisa da Pirelli. Tá ligado? Tá se mexendo. A pergunta que eu te faço é a seguinte, chefe. Posso executar a missão? Caralho, moleque, tá ocorrendo. Tá ocorrendo, hein? De nem pra chamar, gente. Geber 3, de nem pra chamar, mano. De nem pra chamar, cara. Parou, 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 parou. Devido ao seu acúmulo de dívidas, fui convocado aqui para levar você para o jogo E sua única opção é entrar para o jogo Devido ao seu acúmulo de dívidas, fui enviado aqui para levar você para o jogo E sua única opção é entrar dentro daquele carro Devido ao seu acúmulo de dívidas, fui enviado aqui para levar você para o jogo E sua única opção neste momento é entrar naquele carro Então é isso galera, espero que tenham gostado desse vídeo Esse vídeo foi gravado, quem filmou o vídeo foi meu brother Jean do canal Jever3 Se inscreva no canal dele, se inscreva no canal dele, canal do cara de qualidade Ele me deu uma força nessa pegadinha, encontrei o alvo com a Harley Porsche Beleza galera, dá essa moral aí Beleza galera, espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo mesmo Espero que tenham gostado bastante, compartilhem, deixem o like Comentem aí o que vocês acharam do vídeo e tal Beleza? E vamos que vamos para a próxima né Vamos para a próxima Deixa nos comentários aí o que vocês querem assistir aí no canal Tá ligado? Um abraço a todos Fiquem com Deus, tudo de bom sempre e até a próxima Valeu galera, fui E oxi Posso executar o plano, chefe Eu tô sozinho hoje, não tô com os meus manos Mesmo assim assusto todo esse bando Vim dizer o brasileiro, sabem do que eu tô falando Ei, ei, JT, ei, dublê Caiu na pegadinha, o escolhido foi você O papo aqui é reto, tamo junto até o final Segue lá no Instagram e se inscreve no canal Pff 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 Pff